O que é isso? Uma kelpie? Não são comuns por aqui. Deve ser dela, Sula. Boa garota. Criaturas adoráveis, mas têm reputação de temperamentais. Na minha terra faziam as crianças ficarem longe dos lagos dizendo que uma kelpie afogaria elas. Claro que nenhuma kelpie faria isso, só se fosse desrespeitada. Ela caminha na água? Sim. Não existe montaria mística da água na Grécia? Hum, havia os hipocampos. Serviam ao deus do mar. Enfrentei um com uma titã. Acho que ela não gostou do ator. É a irmã dela, Creta. Tchau. Tchau.